Vamos dar as boas-vindas ao Rei dos Reis, assim como os discípulos abriram o caminho para Jesus entrar em Jerusalém recebendo loucores, nós também o recebemos agora. Vamos orar e pedir que a presença do Senhor esteja conosco. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por 23 anos do Coro Novo Fivinho. Obrigada, Senhor Deus, pela vitória de aqui chegarmos. Tu sabes os problemas que tivemos, mas nós pedimos, ó Deus, que transforme para honra e glória do Teu nome esta noite, que hoje possa ter dia de salvação aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos cantar agora. Amém. Amém. Estamos todos juntos para celebrar o amor de Deus, o único amor que pode transformar ódio em perdão, medo em confiança, morte eterna em vida eterna.